Lembrar que passei fome pela cidade de São Paulo, morando em abrigo, ora na rua, deixou calejado o peito, trouxe ternura para os cavalos que me habitam, me fez enxergar grande a pequenez das almas naquele charco, eram poluídos de bondade alguns poucos corações que cruzaram meu caminho, repara na velocidade, no trânsito da língua, na solidão daquele carroceiro, na cidade do dinheiro, o dilema só ganha corpo, pelo metrô de meus olhos, me barra fundo aquela morte, devo falar de minhas alegrias, das epopeias do aço, de toda esta disputa filha da puta, que derrape e atropela, ali vivi amores, sequelas, recolhi os ossos nas periferias de meu canto, feito condenação eterna no histórico da senzala, gargalham na vala outros em vila madalena, desligados de tudo, entre as lantejoulas duvidosas da rua purpurina, como se aquilo fosse uma ilha, semblantes de pedras embriagadas, me vi retirante na saudade do chão de minha paiossa, distante de todo artifício, mesmo que a música dos postes tenha sua beleza, que o MASP seja uma maravilha, prefiro a loucura das capivaras, os pardais da anarquia, sem as afetações paulistanas daquela paragem, estou à margem, hoje conformado, cercado de montanhas, nunca mais vi um shopping, nunca mais bebi um chope, é bastante ciumenta minha cachaça, tem biografia, as coisas que acontecem neste terreiro, é que sou mineiro, abro bem as portas e as janelas, deixo escancaradas as asas de minha natureza, aqui escuto os grilos, as cigarras anunciando chuva, sou amigo dos gafanhotos, reconheço a dança dos girinos nas entranhas da pedra, sei das gabirobas de agosto, das paredes de adobe ao meio-dia, caminho na plenitude do cerrado, nas enchentes do gozo, posso contemplar a lua, sem os arranha-céus da ilusão, no compasso de meu sonho.